O município não tem gestão, tem briga de poder. Hoje o PT, PCdoB, são aliados de Rui Costas, e eles hoje não tem um projeto para a cidade, não tem um planejamento, a gente vê a briga de cargos. Hoje o município não tem saúde pública, não tem educação pública, o município mais violento por investimento na cultura, no esporte, desemprego, e o povo agora quer dar resposta, não basta nesse projeto que se fez maltratar a população. Isso é a resposta da população, dando uma nota zero ao governo que está aí. A vinda do prefeito Assemi Neto no apoio à sua candidatura é um reforço político de peso que dá ao senhor favoritismo e a vantagem nas eleições aqui em Camassari? Com certeza, o prefeito Assemi Neto hoje é o maior líder político da Bahia. Tem comprovação como parlamentar, como gestor, é um dos nossos principais cabos eleitorais, é o nosso líder, tem nos orientado nessa campanha, também vai estar nos ajudando na gestão, a pressão dos deputados federais, estaduais, para os recursos para a Camassari, que nós temos que dar uma resposta à população a partir do dia 1º de janeiro de 2017. O candidato, parece que a disputa, o acirramento político aqui em Camassari, parece que a tendência é igual a de Salvador. Qual a estratégia ou a tática para que o senhor leve vantagem nessas eleições e acabe sendo eleito aqui em Camassari? O povo aí decidiu, o povo não quer mais o que está aí. É um projeto que usaram a máquina pública para financiar um projeto político de uma família só. O povo cansou disso. O povo quer um político que faça gestão e fortaleça as famílias que morem e vivam na cidade.